Não! Sim! Oh! E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu! Ah! O sapo de colorado! Não contavam com... Não contavam com a minha astúcia! Siga-me os bons! Vai! Poderá me defender? Eu! Chapolin colorado! Já contavam com a minha astúcia? Viu, meu vó? E agora? É? 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 ayı? Ah! E aí Eu ou eu acntei! E aí Legenda por Sônia Ruberti